Música Fala aí galerinha, aqui é o Limeuzinha, mais outras empresas e mais vídeos aqui no canal E hoje vocês estamos aqui para mais um Jogando com o Escritor, junto com a Alice Oi galerinha, tudo bem, vocês? E junto com o Detona E aí galerinha E já começou aqui uma partidinha, né pessoal? Sou aqui uma inocente, e vocês? Eu sou inocente Eu sou inocente, né Alice? Sim Como que é a sua musiquinha de inocente? Hino, quem vai me vencer é o hino Hino, o naná Brumar até não estou ali, querendo Essa daí é a minha Essa daí é a minha, da sorvetinha A Alice já emendou com outra música Já emendou com a minha, dá de fazer uma música inteira aí Olha que xerife está aqui no primeiro andar Pau A sorvetinha É você, Alice? É, olha quem voltou O Pudolzinho O Pudolzinho O Pudolzinho Aqui ó, Alice Padinha, está com o cabelo cinza Ela está com o cabelo cinza Ela virou vovó, gente E eu sou só fofa Aqui ó, a sorvetinha A sorvetinha Ah, 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 ah Ai, lá vem o Marder Eu tenho o sorvete Ai, eu tenho o sorvete muito bom Eu lambo, 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 lambo Com ele eu estou sempre andando E pro Marder eu estou nem ligando A sorvetinha A sorvetinha A sorvetinha A sorvetinha Ah, Pudol, Pudol, Pudol Não, não Corre Alice Olha o tarp Ai, o corpinho atrapalhou Eu estou te vendo A mim está... Não, não, não Não, você está trazendo ele para cá Ah, vai lá xerife, manda ver Ai, corre Xerife, seu correndo Eu também Não, não Não Ah, como diz a música Acabou 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 Vamos ver quem ganhou, gente E... Aperta 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 Xerife Vem ver que era a Marder tinha Pessoal, come essa aqui Eu sou aqui inocente O que vocês são? Inocente Eu também, gente Estou aqui com meu sorvetinho Avistei a xerife Oi, xerife Tudo pão Tudo pão Tudo pão Ó, sou inocente Sou inocente Que... A Mel está falando que é muito inocente É a Mel Mas eu sou inocente Ah, não, não deu certo Do nada eu apareci normal Era para mim aparecer fantasma Ah, ela estava, sabe Ela assim morreu Ela caiu Ela tropeçou, gente Ela só tropeçou Ela não precisa se preocupar muito com ela Não Volta aqui Ah, mas vocês não me enganam Duelo Duelo Que duelo Ninguém vai pegar arma não Aqui, ó Aqui Vem aqui Ninguém vai pegar arma Pera, eu sei que tem alguém ali, gente No quarto eu vi Vou matar por aqui ainda Vou matar por aqui Hello Tudo pão Corre, corre, corre Ai, eu não consigo matar Por que eu não consigo matar? Corre, bicho 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 Eu cato Hello, papai Corre Corre, menino Tô indo pela escada Matando todo mundo Tem alguém aqui Já morreu, já morreu Pão Tô descendo pela escada Procurando gente Pra matar Não 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 Pera Não Aê, pessoal Já comecei com Merderzinha 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 Pessoal, isso aqui é uma inocente Nossa Caraca Caraca Caramba Dinheiro Ai, essas portas não abrem Ai, essas portas não abrem Quanto que eu divulgo Caraca O que é que tem uma ideia de botar essas portas ai? O bom é que tipo assim, o murder ta vindo, você vai atrás da porta, dai você puxa ela na cara do murder Ahhhh Você tem uma ideia de botar essas portas aqui Amel, vou mostrar o nosso look Ah gente, aqui nós temos nossos looks também que a gente ta... Ahhhh, seguro Eu quero Alice caiu Alice caiu Você mata a TV Vai Você mata a TV Piro Isso, quero Quero Ai meu Deus Alice, não vai pra tubulação, eu vi coisas Coisas Alice 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 Relaxa Olha lá, alguém sentado lá aqui Meu Deus, nem tem tempo pra mostrar o look É, cadê a Mel? A Mel fugiu Não sei, talvez que eu fugiu Ah, não acredito Onde a Mel está? Eu vou falar onde a Mel está Não Não a use Não precisa falar que eu tenho o Perk Ghost, gente Estamos chegando, Mel Ahhhh, deu do meude, deu do meude Carmel Eu só vi você aparecendo Eu nem lembro Aqui a porta Ai! Eu fechei a porta em mim Eu fechei a porta em mim, não. Era pra mim fechar na sua cara, mas fechei em mim. Vem cá, meu. Quero te mostrar minha faca nova aqui, ó, de Halloween. Tudo bem? Pode vir aqui, ó. Katia! Não! Nossa, você explodiu. Bum! Katia! Aê, pesa! Cheiro e fina. E, meu, vamos aproveitar e mostrar os nossos looks. Estou aqui de gatinha. Eu já comprei mais duas roupas. A Alice tá de coelhinha. Vem aqui, Alice. Uma coelhinha aqui, muito fofa. Ai, tá me deixei aqui, vem pra cá, Mel. Ó, Mel, eu tenho umas florzinhas burras que os meus animais finhos de mação me deram. Tá? E eles colocaram no meu cabelo e me deram essa roupinha. Galerinha, vem, vem junto no macacão. Esse colarzinho aqui, olha. O cabelo da Alice tá bugado. Tá, era pra ser rosa. Mas bora lá. É. Pessoal, isso aqui é uma inocente... Ai! O chão tá galáxia! Quê? O chão tá galáxia. Ah, pra mim também tá meio bugado. O chão tá galáxia? Pra mim não tá. É, tá um vazio assim, ó. Tá andando sobre a galáxia. Espacinho. Não! Uma cara tirou. Ah, nessa célula tem galáxia! Deve ser porque tem muita gente jogando hoje, gente. É, pessoal. Tem muita gente jogando. No final de semana a galera tá... Eu vou buscar o galáxia. Eu sou inocente. Esqueci até de falar. Eu também. Sabe, sabe ser inocente. Ah, não, não, não. Ah, mas não é normal. Ah, não, uma menina. Eu só vi a morte de vocês. Eu só vi a morte de vocês. Eu nem morri. Tá matando só ali onde tá a arma. Eu nem morri, Mel. Tão fazendo camper. Tis, vamos fazer um plano. Uma distrai e sai correndo. E a outra pega e atira. O que tá dizendo? Eu atiro. Eu sou bom em atirar. É a Dani Manigal. Ela tá com aquela carinha do Avatar. Não, não vou morrer. Não vou morrer. Ela tá com aquela carinha nova do Avatar que é grátis lá da Princesa Pirata. Uh, Princesa Pirata. Ah, tá atrás da Alice. Voltou. Ai, voltou. Não, Alice. Ela vai voltar. Ela tá do outro lado. Ela tá lá. Ela tá lá. Ela tá lá só cuidando da arma, gente. Sai pra aqui, ó. Sai pra aqui. Ai, ai, ai. Eu tô com tanto medo. Ela tá aguardando cachorro. Ela tá com muito medo. Ela sabe que a Mel é boa de Mira. Então ela não quer deixar a Mel pegando. Eu também sou boa de Mira. Eu destruí o Detona na outra. Acatou. Deu? É, pois é. Me explodiu. O Niki, ele se transformou a arma numa bazuca. Eu acho que o moleque explode. O moleque, ele explode. Pum. Boa parte pra tu virar lá. Eu lembro do Detona. Né? Gente. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não. Vem aqui pra cozinha pra mim conseguir dar o drible. Dribble que tal. Gente, já sei. Não, ela tá saindo. Saiu. Ela tá indo pra onde? Ah, não. Tá cortando caixão de nosso. Meu Deus. Ela vai perder. Ela foi indo pro quarto. Ah, não. Não sai. Não sai. Tá cortando caixão. Não. Não precisa falar, Alícia. Não, eu vou sair daqui. Ó, gente. Será que eu fico vendo ela ali pelo cantinho, enxertando? Meu Deus do céu, que narizão, né? Aê, pessoal. Sobrevivi. Pessoal, isso aqui é uma inocente. O quê? Eu também. Não sei, não sei. Tá bom, bom, bom. Eu sei uma tática infalível pra sobreviver. A Alice tá estranha, gente. É verdade. Tá mais, que ótimo. Corre, corre. Ah, tá atrás de mim porque eu primeiro. É a Alice? Eu acho que é. Eu nem vi. Nem vi, você só saiu correndo, né, gente? Só saiu correndo. Oi, tudo pão? Saiu correndo porque ela tava estranha. Ah, que é de bago? Eles é que tão estranhos aqui, ó. Me perseguindo, perseguidores. É você, Alícia, ou não? Tava de bago. A Alice, ela às vezes faz isso pra gente ter medo. É. Esse carinha aqui tá estranho. Ele tá me seguindo muito. Não me siga, não me siga. Toma que eu te pego. É legal você isso. A Alice quer assustar todo mundo. Deu, Alice? Não colou essa. Não colou. Meu Deus, que cara tá irritado, né? O cara tá me perseguindo, sacou. Ai, eu tô batendo. Matou, matou. Ai, eu tô batendo de cara em tudo. Sai. Ai, eu tô batendo de cara em tudo. Ô, Mel, eu tô distraindo ele. Eu tô tentando distrair ele. É, tão fazendo mistério aí, gente. Quem que é o Mande? Sique a mão. Sique a mão. Todo mundo tá me seguindo. Ia, Mel, eu sei a mão. Eu tô aqui... Eu tô aqui relaxando no sofá. Cansei. Enquanto o Detona tá relaxando, tô correndo de um milhão de gente atrás de mim. Tô aqui no corredor. Ó, sentou outra aqui do meu lado, aqui. Olha só que beleza. Ele assiste um monte de gente correr atrás de mim. É alguém que tem o efeito de... Aquele efeito lá que deixa o pessoal verde. Então, a morte é no filme e nem tá nos matando, não. Pera, aquele dali tem efeito de fogo. Esse daqui eu acho que não dá de ver. Ah, o que tá sentado aqui comigo. Tá plantando bananeiro. Quase que eu morro. Quem é? Ai, pessoal! Xerifinha! Xerifinha! Quem foi? Foi a... Esqueci o nome. Vamos ver o nome. Vamos ver, vamos ver. Quem foi a Xerifinha? Aê, Dani! Aê! Pessoal, isso aqui é uma inocente. Tantã! Inocente. Ai, não consigo subir. Eu também, gente. Sou inocente aqui, ó. A menina puxou a faca. Ela puxou a faca. Aquela loira lá que tá... A loirinha? Sim, aquela que passou na minha frente. Essa tá aqui, que eu dou junto, pai. Então não fica perto dela. Eu vi ela puxando a faca. Tá aí, ela não conseguiu me matar. Não. Ai, peraí de Deus que eu tô aí. Achei a Xerife. Tá onde? Tá aqui no Terra. Por quê? Eu vou descer, mano. Ai, tá ali! Tá ali! Alguém tem o aspecto de fogo. Não, tá ali em cima! Oi, Terro! É a Terra. A Terra voltou. A Terra? É toda a Terra. Eu vi a Xerife passar ali com a cartolinha. Eu vi as duas... É uma de cabelo lilás. É uma de cabelo lilás com a Cia. Então, a Piela. A Liz tinha dito que era a loirinha. E eu fugindo da loirinha. Ah, essa! Todo mundo vai morrer! Todo mundo tava junto! Eu tô... Ah! Você caiu! Ah, tá com a morte! Ela passou aqui atrás da Xerife. Eu estou só assistindo aqui, sentada. Não! Não! Perfeição! Só porque eu tava sem... Se... Ai, ai, não consigo falar. Tô correndo. Ela tá atrás de você, meu. Por quê? Não! Aqui é o tema! Por quê? Por quê? Sobe aí, irmão, pra descansar comigo. Tá bom. Ela não me viu aqui. Eu tô bem no cantinho aqui. Gente, abaixa... Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei! Pessoal, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Abaixem seus volumes para não ficarem surdos. Ela matou mais uma. Tá atrás da loirinha. Agora a loirinha é a Xerife. Loirinha é a Xerifinha. O quê? Nossa, que susto! Loirinha, minha story. Mas ela tá a um metro de você. Estou até o Poodle, né, Liz? Que Poodle eu quero. Poodle tá aqui, ó. Com uma toquinha. Ai, ai. Que engraçado, Mel. Ai, eu caí sem querer! Eu caí sem querer! O que deu? Ah, não, gente. Me expulsaram do Cervi. Toma! Deu, hein? Toma, menina. Me expulsou a Mel. O quê? Não me expulsou? Expulsou o Detona? Não, é muita gente tentando entrar. Calma aí, Alice. Não grita por tudo, não. O Mel. Nossa, a Alice, ela tá com tanto medo que ela correu mais rápido que eu. Vocês viram? Run. Eu tava na frente, Alice chegou e me ultrapassou. Vão. Me ultrapassou a Mel. Eu empurrei a Mel. Tava com muito medo da Mulder, Alice. Tô com medo da Mulder, Mulder. Cadê ela? Ai, eu arrisquei, arrisquei. Ai, peguei, peguei. Cadê você? Pegasse a ela. Eu vou dar no Dario. É, pronta pra eu não matar. E eu correndo aqui, que nem uma louca. Aqui. Sua chance. Não deu. Meus óculos ficaram tudo carvão. São carvão agora. E eu tô no mesmo do nada. Se mataram ao mesmo tempo. Sério? Sério. Aê, pessoal. Os inocentes venceram. Aê. Não, um Mulder venceu, né? Pessoal, comece aqui. Estamos no hotel. O hotel tá vindo bastante, né? Hoje. E galerinha, se você já tá gostando do vídeo, já deixa o seu super like. Isso aí, pessoal. E se inscreva no canal. Quem não é inscrito, já se inscreve. É naquele botãozinho vermelho escrito se inscrever. Isso aí, pessoal. A Alice aqui já tá... Morri! Mama morri! Pelo menos fez a propaganda do canal aí. É, gente, propaganda aí. A Alice já tá virando... É melhor ver a você com o vídeo. O super like. A Alice já tá virando... Já tá fazendo a propaganda aqui. Ai! É engraçado quando a Mel fala. Eu vou falar, só que não, enquanto com a Mara do Deus, eu corri. Ô, Mel. Ai! Por cima, minha frente. Mel, sabe como eu vou fazer assim na vida real? Olha. Eu faço assim, olha. É igual um gachorrinho. Olha, ó. Tá tendo duelo ali. Ai, morreu. Morreu. Ela joga a faca? Acho que não. Não sei. Tá vindo pra cá. Vamos lá, galerinha da plantinha. Galerinha da plantinha. O Nitz, fora... Opa! Opa, caiu no chão, velho. O meu matou aí. O meu, ó. Acho que foi o Matheus, aquele de cabelo azul. Ô, Mel, procurou pra mim, porque é o quem matou, tá? E essa pessoa spawnou e caiu de cara no chão. Ana Xerifinha. E um beijão aqui pro Pedro, pra Unicornia Games, pro Matheus Colombo, pro Arthur Mineboy, pra Dani Minegirl, pra Ana, pra Gratieri, pro João Pedro Marmotinho e pra Rá 6. Beijão, pessoal. E bora pra próxima. Pessoal, você que menina sentinha, né, Alice? Eu sou inocente. E galerinha, não esqueça que o Halloween e o Natal estão chegando. A Alice, ela já fez uma listona pros padrinhos, pras madrinhas, pros tios. A Alice, ela vê propaganda na TV. Meu Deus do céu, eu quero. Eu quero. O Halloween já tá aí, Alice. Halloween já tá aí. Já estamos jogando os jogos de Halloween. É, pessoal? Go! A Alice só tá fazendo... Ai, medo! Não, gente, Niki, ele está estragando o Murder aqui. Olha só isso, a plantinha. A plantinha. E plantinha? Plantinha, eu vou subir, ela me joga. O que foi isso? Oh! Peguei! Uma faca voando ali. Não, achei que fosse a arma. Achei que fosse a arma, meu Deus. Eu também pensei que era a arma. Meu Deus do céu, você, xerifinha. Ai, tá aqui, é ele. Socorro, plantinha, me ajuda. Oi, cabelo. Me ajuda, plantinha. A plantinha não quer me ajudar. Não, eu tô do lado do Murder. Você tá do lado do Murder. Sim. O que que deu? Ué, morresse, meu? Não. Então acabou. Alguém ganhou. Então acabou. Vamos ver. Aê, pessoal. Aê, xerifinho. O que que ganhou? Pessoal, começa aqui também um beijão pro Júnior 13, pessoal. Que ele falou que ele não poderia participar, né? Mas ele deu uns dominos lá no Pet Simulator pro Detona. Falou que é muito nosso fã e que queria um beijão aqui no próximo vídeo, gente. Meu Deus do céu, tá batendo. Socorro, socorro, socorro. Eu tô vendo onde se spawna. Onde se spawna? Como assim? Onde a gente morre. Não, isso tá aqui em cima da chuasqueira. Tá vendo lá, pai? Ah, eu não consigo subir lá. Ali, ó. Ali, gente. Não é beijinho. Nós vamos todos morrer aqui. Eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima primeiro. Vou lá em cima primeiro. Sobe, sobe. Sobe de cima. Não, vai aqui na cabeça do pai que eu sopo na sua cabeça. Daí ela sobe na minha cabeça. Vamos fazer uma escada, gente. Você já perceberam que a gente somos os últimos? E a maioria já tá procurando. É mesmo. Não, não somos. Faltou uma ali. Não, sobe na minha... Eu vou... Eu vou... Ali você não consegue falar. A xerife é de cabelo rosa. O que que é isso? Olha, meu. Quem matou a xerife? Matou a xerife, meu. Já era. É essa. Gente, tô... Tô expectando. Não, tô vendo aqui. Vou tentar pegar. Não, olha essa. Nossa. Peguei, peguei. Nossa, atira. Atira. Vem da batalhada porque é com os inscritos. Tã, 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 tã. Atirou. Ah, eu peço. Ah, xerife, meu. Vou mostrar como tá o lobby. O quê? O lobby, que é aqui. Ah, o lobby. Ah, o lobby. A gente mostrou. Não, mostra aqui no portão que isso é muito maneiro. Olha. Tem... O Niqueira Escojinho. Tem até o chefão. A pópera ali. Chegou a pópera. Chegou a pópera. Tá me tirando? Pessoal, sou aqui uma inocente. Eu também, gente. Nossa, gente. Nossa. Esse é um monte de sorte. Tá com sorte, Alice? Eu tô. Alice, eu sou a pai. Não quero ver. Olha. Ah, tô xerife. Ah, tá aqui. Socorro. Eu vou de cabelo rosa. Cabelo rosa. Tá atrás de mim. Tá me perseguindo. Tá ali, Alice. Tá me perseguindo. Vai subir a escada de cabelo rosa. Ah, aqui. Aqui, essa daqui. Ah, eu tô atrás de mim. Ela vai me matar no quarto. Não, gente. Vocês devem fazer por querer, né? Porque justamente eu. O que eu te fiz? Ai, eu dei um treble. Eu sou muito de brasa. Eu sou um gato. Oi, de jeito. Sou literalmente uma gata. Eu sou muito de brasa. Alice é uma coelha. Eu sou uma gata. Olha, Alice. Ela tá aqui. Eu tô aqui. Não. Eu vou tirar em você sem querer. Vai. Tá atrás de mim. Você é literalmente uma gata. E a Alice é literalmente uma coelha. Ali, Alice é o xerife. Pum. Caiu de cara. Ah, pessoal. Xerifinho. Caiu de cara. Comeu poeira. Então, pessoal. Isso é o seu subscreenho. Só o like. Isso é o nosso novos. Atenção de nós, vocês. E tudo isso, pessoal. Tchau, Clarinha. Tchau, galerinha. E dê seu super likeinho. Tchau, pessoal.